Olá galera, boa tarde! Boa tarde, está começando aqui o segundo tempo de Flamengo de Matriz, meu nome de seu time, é o... meu nome de seu time aí é o... Papagaio de Matriz, Flamengo de Matriz aqui em Papagaio, município de Poeira, sei lá galera. Peço perdão aí aos seguidores da página, pois a internet tinha caído galera. Papagaio de Matriz, Flamengo de Matriz. Ei Chico! Não é disso, não é disso, não é disso. Não é disso. Galera, vocês que estão aí me assistindo pela página, galera, compartilha minha página aí pra mim, tá bom? Não tenho muita experiência com página ainda, tá bom galera? Não tenho muita experiência com página ainda, mas logo logo a gente vai se acostumando, né galera? Devagarzinho a gente vai se acostumando aí com a página, né? Estamos aqui hoje no município de Poeira, Papagaio e o município de Poeira será, viu? Eu tô filmando, meu amigo. A infância está se aproximando aqui no placenticano, eu sei lá. Optional fica a palavra. Olha esse vídeo, pois é ruim eu lembrei no mérito, fica uma senhora. E ainda vai se aproximando aqui no dia seguinte. E a gente vai me Premier de Matriz, eu me entendo com acompanhado aqui no pano. É, tem que chutar no gol Os caras me chutam no gol Tem que chutar, eu chutar na bola rasteira Aquele gol ele pega não Olha aí galera, estamos ao vivo aí Ao vivo diretamente pela página do Fabio Ferreira Youtube, tá bom Gratidão a todos os seguidores Que seguem a página do Fabio Ferreira Youtube O Leirão Assis aí Defensor do Flamengo da Matriz Galera, vamos chegando Vamos compartilhando a página aí, tá bom Estou aqui em Papagalha Município de Poeira, será Está jogando aqui Flamengo da Matriz E... Papagalho, viu O time do Papagalho aqui, eu acho que é Papagalho, é isso Papagalho Papagalho Pessoal, se o vídeo ficar tremendo muito aí, pessoal Esqueci o meu tripé em casa, viu Era para estar trazendo o tripé E eu esqueci de trazer o tripé, galera Qualquer dúvida Graças a todos Para estar trazendo o tripé Ei garoto, não aguenta muito a bola, não Tomate 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 Ninguém avisa pro cara que tá rindo ladrão Agora eu filmo naquela lateral com o laço Galera, só lembrando que eu comecei a filmar o jogo aí, viu? Do primeiro ao segundo tempo Mas infelizmente a internet caiu aqui, viu? Estou usando a internet de uma amiga emprestada Por enquanto aí a gente não pode ainda fazer um pacote com a Vivo, né? Porque meus chips aqui é da Vivo, viu galera? Da Vivo Eu uso dois chips da Vivo, né? Por enquanto eu não posso ainda Fazer um pacote da Vivo, né? São R$48,00, né? Este meu celular também aqui não me ajuda muito ainda, né? Olha que imagem aí, galera Essa aí, ó Olha só que linda imagem aí, ó Mas a gente por enquanto vai fazendo aí o que pode, né galera? Tem lá meu canal no YouTube também, viu? Quem quiser seguir lá, tá bom? Meu canal no YouTube Meu Instagram lá é Fábio Ferreira YouTube Meu Instagram A minha página aí Quem quiser seguir a minha página e compartilhar É Fábio Ferreira YouTube É a minha página, viu? Vivo Música Mais um, mais um, tio Música A dezembro Morar Arraste Fábio Música Aplausos 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 . 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 Galera, o jogo aqui, por enquanto, está 1x0 para o Papagalho 1x0 para o Papagalho e 0 para o Flamengo da Matriz 1x0 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 para o Flamengo da Matriz A bola vai lá aqui, a bola vai lá. 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 A bola vai lá.